E eu sei que você tá desesperado, por quê? Você tá confuso, não tá confuso? Faz sentido o que tá acontecendo? Você tem ideia do que tá acontecendo? Ou o porquê que não deu certo? Se funcionou pra aquele ali? Nossa, Thaís, mas o animal daquele tutor tinha exatamente as mesmas lesões do meu? Tinha exatamente o mesmo processo? Era irmão do meu? Não vai funcionar, tutor. E isso vai te deixar desesperado. Outra coisa, se você deixa a análise na mão de outra pessoa, se você fica pegando dica de outra pessoa, você não vai ser autossuficiente. O que é a autossuficiência de um tutor? É chegar ali no balcão de um pet shopping e falar, me dá esse, esse, esse produto. Opa, vou analisar aqui esse produto. Tem essa, 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 essa base de composição. E essa, essa, essa base de composição funciona pra isso, isso e isso. E a pele do meu animal tem isso, isso, isso e isso. E a gente já vai falar aqui no decorrer do vídeo. Então, não tem análise? Não tem autossuficiência? O que acontece? O tutor vai lá no mesmo balcão e, em vez dele pedir o produto, ele pede a indicação do balconista. Ou do banhista lá atrás, né? Ah, me diz aí um produto que é bacana pra animal alérgico. Me diz aí um produto que vai resolver o processo definitivamente. Ah, compra esse aqui. E aí vem aqueles, aqueles valores, né? Que a gente já conhece. Aí aqui um xampuzinho básico de 100 reais. Aqui um suplementinho básico de 90 reais. Ah, leva essa ração aqui de 200 reais que essa aqui resolve. Não, tutor. Indicação não é autossuficiência. É total dependência. E aí? Obrigado.